Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando para o segundo dia de batalhas no Versus DJ dessa semana. Primeiramente aí quero lembrá-los que eu estou em todas as redes sociais. Facebook, WhatsApp, Discord, Instagram, Twitter, links todos na descrição, link também do site roxo e também as informações para você poder entrar em contato comigo referente à loja, minha loja online de TCG e produtos Pokémon junto com a minha mozão Vannis, tá bom? Fala lá e vem ver se a gente tem o que você está buscando. Beleza? Se você não viu a análise e o primeiro dia de confrontos, vá lá assistir porque foi muito legal, porque hoje jogaremos aí contra o Hugo, que é um ótimo jogador de VGC também. Tá junto aí nas redes sociais dos streamers e então o Hugo também é barra pesadíssima. E barra pesadíssima. Código, vamos lá. Vamos ver como é que a gente sai contra o Hugo. Gente, é importante vocês saberem que aqui a gente está para jogar, claro, a gente sempre busca vitórias na vida da gente, mas aqui a gente está para se divertir. Então ganhando ou perdendo, o que eu quero é fazer o melhor que eu puder, tá? É isso que eu quero fazer. Independente de vitórias ou derrotas, eu quero fazer o meu melhor e quem participa aqui também vai fazer o melhor. Então, uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça de vocês, quando você está jogando contra alguém, tem um adversário do outro lado. Então não significa que você não venceu ou você jogou mal, significa também que o cara jogou bem e fez a parte dele, melhor que você. Então pensem nisso, tá? Sempre tem alguém do outro lado jogando também, além de você aqui, ok? Vou colocar, eu estou sempre dando um bachê aqui, vou colocar as domes normais, porque aí... Rulers, Towers, porque a galera do VGC, eles fazem time certinho. Então, simbora contra o Hugo! Boa sorte para nós, Hugo, boa partida para a gente. Espero que a gente faça uma boa partida, sem hacks, que o jogo seja justo com os dois, né? Quem fizer melhor aí, leve, tá? Vamos lá. E dele? Bora, simbora, simbora. O Hugo vai trazer. Ok. Então, estou trazendo um time com Zernas. Perigosíssima. Pode deixar esses Zernas se setar nem lascando. Podemos deixar os Zernas se setar de jeito nenhum. Então, vamos lá, né? O que eu faço? Zernas, 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 Zernas. E Rul. Pode acelerar o jogo através do Max Ice Cream. Posso acelerar. Bem tenso. Dois Intimidates, mano. Ficou putz. Vou trazer... Oregon. Vou trazer Turkle. Só porque sim, por causa desse Among Us aí, velho. Lá vem o Hugão, velho. É o Hugão. É o Hugo. Querido Hugo. É o nosso Labacê do Hugão, cara. Eu estava falando do Hugo. Caramba, velho. Será que é o Hugo? É o Hugo mesmo. Danadinho. Safadinho. Ele quer setar essa... Essa danada dessas Zernas aí, mano. Ele quer de qualquer jeito setar essas danadas dessas Zernas aí, mano. Pode Ice Wind, Joe. Vai manter meu Speed Control. O Hugo é tenso. O Hugo é danado, rapaz. Danado. Aquele Labacedo. O Hugão. Fiquei de pena a pessoa. É o nome. Quando vi o Avatar, falei... Ai, é o Hugo. Danadinho, rapaz. Danado, Labacedo. Danadinho. Ele vai dar Red Powder pra setar mesmo. Mano, não sei se ele tem Barry, pelo jeito não. Vou dar um Ice Wind aqui pra poder... Manter o Speed Control, né? O máximo que eu puder. Vamos lá. É Barry? Não posso deixar essas Zernas ficar mais rápidas, mano. Gritou a Among Us aqui. Romance. Vendo os poderes. Ah, vai ficar um demônio isso aí agora pra derrubar, viu, amigo? Fancy. Iba, aumentar tudo aí dela. Bem, bem portona agora. Cara, vou dar mais um Max Phantoms. Com gosto. Dá outro Ice Wind. Vai dar outro Geoman, sim, mano. Sim. Ou Among Us. Ainda bem, velho. Tem nada que era pra... Carnês já, né? Aqui. Aqui. Beleza. Acho que tá a defesa desse bicho, mano. Passa em gring direto. Ai! Cacheta, mano. Errado a Among Us. Foi tenso aqui, hein, velho. Tão dano nesses Zernas, mano. Enfim. Eu tenho que abaixar o dano dela, velho. Zernas é muito chato, velho. Vou pôr pra... Pra mim. Quebrar as pernas aqui. Vê se vem na Perumosa no Fake Out, né? Foi lá. Eu fiz uma ótima leitura. Ótima leitura. Essa... Tá batendo muito, velho. O Pólingo, né, amigão? Mas eu acho que a gente não aguenta aqui mais, não, velho. É o Incinidor, ok. Sua Madruga é ótimo. Seu Madruga é ótimo. Seu Madruga foi demais aqui, velho. Tô mesmo. Tem Speed Fazer, né, mano? Não sei não. Caramba, mesmo assim, velho. Ela é mais rápida. Mais todos de Speed. Mais... Mais tudo. Mais tudo de Speed, mano. Aí é tenso, velho. Por mais que eu tenha diminuído de Speed do Landruda ainda, não vai dar não, velho. Eu não vou nem jogar essa daqui, mano. Ah, meu Deus. Cizerne, mano. Tem muito o que fazer, né, amigão? Por causa do... Ter errado o Amungos ali também me atrapalhou um pouquinho, velho. Não tem importado na partida, né? Mas atrapalhou um pouquinho, atrapalhou um pouquinho, atrapalhou um pouco, atrapalhou... Caramba, você veio de Zernes, mano. Pela ação, velho. Vamos pra próxima. Vou tentar forçar a terceira partida. Não vai ser fácil, não. Mas enfim, né? Enfim, o que que eu posso fazer? Eu preciso de Trick Room, mano. Vou precisar de Trick Room contra esse time do Ugo aqui. Se não... Acho bom levantar Trick Room, amigo. Porque se não, o negócio vai ficar doido aqui. E a Lele, mano? Tá tanto. Posso levantar Trick Room pro meu Turco. Se não, o negócio vai ficar feio aqui. Se eu não levantar Trick Room pro meu Turco aqui, o negócio vai ficar meio tenso. Ficar bem tenso. Bem tenso mesmo. Bem tenso. Pode dragar put de novo, mas... Não sei se não, não sei se eu vou de Kyurin. Duas opções, né, mano? Lembra que a Zernia vai pegar firme, né? Eu vou de Turco, velho. Vou trazer... Vou trazer a Zernia. De Kyurin e Feromosa, por quê? Vamos ver o que que dá. Bora, Ugo! Vamos embora ver o que rola. Vamos ver. Vamos ver. Zernia de novo. Agora tem opção de Spore, né, amigão? A questão é onde vem, né? A questão é onde vem. Onde vem o Spore? Se o Spore vir aqui, aí a cara caiu, se ele vir no Turco. Será que ele foi lá? O Spore é muito roubado, velho. Tem mãozinha roubado. Ah! Ainda bem. Ok, o Turco vai estar 100%. O dano vai ser 100% aqui. Do Among Us aqui. Tive que ler o Spore, mano. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Quem se mirou, né? Não teve jeito. Não teve jeito. Cara, eu vou trollar. Eu vou trollar, velho. Eu vou levantar o Turco. Eu vou levantar o Turco. Eu acho que nem o Ugo vai acreditar nessa jogada, nessa play, mano. Mas eu vou levantar o Turco. Eu vou levantar o Turco, mano. E aumentar meu Special Defense. Eu vou levantar, velho. Famosa vai ficar dormindo. Tirar o Fake Out lá. Ok. Desinglinho direto. Famosa vai cair aqui no Stash. Ok. Acho que nem essa jogada nem o Ugo tá acreditando, mano. Uma coisa que eu podia fazer. Aumentar meu Special Defense. É o que dava. Era o que dava, mano. Era o que dava pra se fazer. Tentar proteger a Peromosa aqui de novo. Acordar de fato. Tentar, né? Continuar aumentando meu Special, mano. Peromosa acordou. Ainda bem. Aqui. Desinglinho direto. Mesmo com mais um vai bater forte. Mas vai ajudar bastante. Nor. Nor ainda. O Turco é muito chato. Ok. Mas vai deixar numa range baixa, pelo menos. É Barry. Vamos saber agora. Parece que é Salt-Vest, mano. Me parece que é Salt-Vest. Não, ele é Barry. Ok. Chato mesmo. É chato mesmo. Chato. Não revelei Close Combat pra ele, mano. E agora se sai. Max Flair lá no Zernes. Desinglinho. É mais rápido, né? Todos são mais rápidos, né? Sem jeito. Zernes vai aguentar que eu tô menos dois, mano. Oregon. Ah, minha alternativa é levantar o Trick Room. Eu não sei se ele tem Taunt, ele não revelou. Pelo jeito, não. Isso mesmo aqui. O jogo aqui tá bom. Acho que ele vai tentar, a gente quer ver? Vai ter deixado. Um Blast direto. Ai, meu pai. Deu Double Fox. Ele deu Double Fox. Ele ficou inteligente. Ficou inteligente aqui. Era a única jogada que eu poderia fazer. Eu sou só o T-Best, mas, mano. Tá muito forte aqui. Tá muito rápida também. Muito forte. Aqui ele ganhou de Zernes, mano. Não tem como. Não tem como. Ele vai até levantar as Zernes pra garantir a kill. Garantir que nada aconteça. GG, Blugo, mano. Esse time não tem como parar as Zernes. Não tem. Eu fiz o que pude nessa segunda, mano. Eu fiz o que eu pude aqui. Talvez se eu tivesse atacado com o Porygon. Não sei, mano. Se seria o suficiente também. Porque ela tá bem chumbada. E ela elimina o meu Kyurin. Olha só. Não tem a Salt Vest que aguente. Tá muito forte. Saudade dito agora, viu? Saudade dito. Saudades mesmo, cara. Muita saudade do titão agora, viu, mano? Saudade mesmo. De verdade. Muita saudade do dito aqui, mano. Saudades não ter dito aqui. Tror ainda vai existir. E é GG, mano. Muito bom, Hugo. Mano, parar as Zernes daqui. Eu tentei na segunda, mano. Eu fiz o que dava. Tipo, meio que trolei, tá ligado? Pra levar o Among Us. Mas as Zernes, você deixou setar, amigo. É bem complicadinho. Tava, mas não. Aqui, Zernes... Mano, é muito forte contra esse time. Bem complicado esse matchup contra o Zernes. Tem que tentar levantar a tri... Mas assim, como ele entrou com a Among Us, ele ia dar spawn no meu tri... Um tri... Um tri... Um da mesma forma. Por isso que eu sacrifiquei a minha peromosa pra tentar fazer alguma coisa ainda. Sabe? Mas é... É isso, gente. Deixa eu sair daqui. Então foi isso. Hugo, muito obrigado pela partida, Hugão. Seu lindo. Maravilhoso. Um beijo bem grande no seu coração. Pessoal, rede social do Hugo também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? É... O Hugo tem canal no site roxo. Eu não sei se ele tem aqui no YouTube, mas vai estar aqui no site roxo na descrição do Hugo também. Muito obrigado pelas partidas. O Hugo joga demais, velho. E não tinha como, né, mano? Era muito... Era óbvio que eu ia fazer a jogada do Trick Room, que era a única coisa que eu poderia fazer. E torcer pra ele não fazer o que ele fez. Mas não tinha como. E lidar com os earners realmente fica bem complicado com a Among Us ali pra ajudar a setar com esse time, tá bom? Poderia fazer... Poderia também ter feito outra jogada. Já que ele tinha Among Us, eu poderia ter setado terreno pra evitar a Slip também. Não vencer dessa maneira, mas eu acho que seria bom. Mas mesmo assim, mano, as earners iam setar e depois levar o Kyurem do mesmo jeito. É isso. Gente, se vocês gostaram das batalhas de hoje aí contra o Hugão, nosso querido amigo, com os earners e regaçou com os earners, deixa aqui like maroto pra ajudar o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante, sempre compartilhando com geral dos seus amigos. Fala com o DJ que é sucesso, aquela frase boa pra alguém, faça o dia de alguém feliz, energia positiva, que volta coisa positiva, tá? Aquela mixada, até a próxima, valeu, tchau, tchau, e se vê amanhã. Tchau, falou! Tchau, tchau.